Se o mundo é gay, ele não me acende Tô amatareando o sanduíche Eu não sou desse mundo, sou de avatar 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 Se o mundo é gay, ele não me acende Tô amatareando o sanduíche MADEIRA GRAVAÇÕES Cada um no seu quadrado, temos que despertar Eu não sou desse mundo, temos que despertar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu disse, foi, 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 foi da carameta Foi, 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 foi da carameta Foi, 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 foi da carameta Pega esse menino, que não é fachade Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Filma do Patton Jets, ele não me acende Sou avatar e eu no Sanduíche Cada um no seu quadrado, temos que respeitar Cada um no seu quadrado, temos que respeitar Já tava preconceito, nos fôssemos iguais Já tava preconceito, quando o resto me liga Pagô com vinte e quatro horas Obrigado.